Fica tranquilo, tá? Você não entrou no vídeo errado, mas eu quero começar esse vídeo mostrando essa imagem, porque é uma grandíssima notícia. Não é qualquer imagem, é uma grandíssima notícia. Cristianzinho está na semana em que deve voltar aos gramados, não necessariamente contra o América no meio de semana, mas provavelmente contra o São Paulo. Se o Wesley Carvalho quiser, Cristian, depois de algum tempo em transição, já está à disposição do técnico e é mais um reforço para o Atlético nessa reta final de temporada, querendo ou não um diferencial desse time do Atlético, já que nem todo mundo vai se reforçar nessa reta final de temporada. Então, o time que chegou até a 30ª rodada ganha uma das peças mais importantes que tinha no elenco pré esse momento final da temporada. E eu acho que para a gente pensar na relevância e na importância do Cristian como um todo, eu acho que tem duas perguntas que a gente deveria fazer. O que poderia ter acontecido se o Cristian não tivesse machucado ou permanecido no time como um todo, inclusive em questão de libertadores e tudo mais? E o que pode acontecer com o Atlético com a chegada do Cristian faltando 10 rodadas ou 9 rodadas para o campeonato acabar? E eu acho que ele é tão relevante, a volta do Cristian é tão expressiva, que a gente está falando de duas respostas que, naturalmente, o torcedor pensa com a perspectiva positiva. Porque se o Cristian não tivesse se machucado, cara, eu chuto que a gente teria passado do Bolívar. Eu chuto que a gente poderia não ter perdido vários pontos no campeonato brasileiro. Eu chuto, mano, eu falei aqui para vocês, muito da oscilação que o Atlético viveu, daqueles empates, da eliminação na Libertadores e tudo mais, eu vinculo a ausência do Cristian, porque o Wesley chega, ele monta um time com três zagueiros, com o Cristian de ala esquerda, com o Canobio por dentro junto com o Vitor Roque. Só que naquele momento estava muito claro a relevância que o Cristian tinha em conectar a equipe, em dar uma boa dinâmica pelo lado esquerdo, em construir, em sair por baixo, em bola longa, em bola curta. E o Atlético perde aquela peça e não tem ninguém com aquelas características. Porque é um Cristian muito único. Porque é um Cristian que impacta diretamente em todas as zonas da equipe. É um Cristian que impacta diretamente na intensidade da equipe. Era um dos recordistas em capacidade de pressão, em sprints durante o jogo. E é um Cristian que ele deixa essa lacuna até mesmo na hora de fazer gol. Porque se for para parar e pensar, por exemplo, contra o Vasco, contra o Libertar, foi um Cristian que nos ajudou com gol. E a gente sabe que, historicamente, em momentos que o Atlético precisou demais do Cristian, o Cristian estava lá para salvar a gente em campanhas de título. Porque o Cristian tem muito essa noção e esse senso de protagonismo. Então, olha a quantidade de situações que o Atlético acabou perdendo sem o Cristian. E, naturalmente, que o Atlético ganha com o Cristian. Óbvio, não vai ser um Cristian 100% desde o primeiro momento. Mas eu acho que vai ser um Cristian com capacidade de impactar, com capacidade de dar mais opções ao Wesley Carvalho numa reta final de temporada, que, em muitos momentos, o Atlético olha para o banco e ele sente falta de algumas opções. A Rihada, Rômulo, Bigode, Thiago Andrade são nomes que não empolgam tanto. Aí tu para para pensar. Cristian começa no banco, natural, está voltando de lesão. Então, o Zapeli caiu o ritmo dele. Não está conseguindo pressionar tão bem? Está com uma dinâmica um pouco mais fraca no jogo? Cristian entra. Ah, não, mas é o Bueno que não está tão bem? O Zapeli está aparecendo, está baixando, está buscando o jogo? Cristian entra. Ah, mas é o Canóbio que, pelo lado esquerdo, não está funcionando tão bem? Cristian entra. Ah, mas é o Fernandinho? Cristian entra. Então, assim, é até complicado falar que o Cristian, ele é um reforço. Porque o Cristian é um jogador em vários, mano. O Cristian é um jogador em vários. Pode ser segundo volante, pode ser o ala esquerdo, pode ser o meio esquerdo, pode ser o meio direito. Isso porque a gente ainda não botou o Cristian de centroavante. Mas se botar também... Eu não sei se dentro da área o Cristian faz menos do que o Pablo, não, tá? Eu não sei se dentro da área o Cristian faz menos do que o Pablo, não. Aí o pessoal me pergunta, né? Pô, Tiago, mas quem entra... Quem sai do time pro Cristian entrar? Um jogador tão importante é natural que ele seja titular. E, cara, eu acho que talvez seja importante ninguém sair do time pro Cristian entrar num primeiro momento. Até porque o Cristian... Eu acho que ele não precisa desse peso nas costas dele. Mas eu preciso do seu like, tá? Não se esqueça, não. Deixa o like, se inscreve no canal. Aposta na KT1 usando o código 3 pontos que eu preciso. O Cristian pode não precisar, mas eu preciso. Mas explicando, é um jovem, tá voltando de lesão, passou três meses fora do time. Então, assim, o Cristian voltar e ser uma opção pro banco, cara, é importante também. É importante também. Mas, se você me dá um palpite, cara, se o Wesley começar a dar uma minutagem irrelevante, eu acho que o Cristian ainda termina a temporada como titular do Atlético. Porque ele é muito, assim, versátil. Ele é uma peça que todo técnico quer pela capacidade de ser versátil, de entrar em vários cenários e ser muito assertivo quando ele joga. Não é um Cristian que vai entrar e vai sentir dificuldade. Não! Se adapta muito bem, encaixa muito bem, conecta o time muito bem. É só dar uma oportunidade, que ele vai te dar uma resposta. É um jogador muito pronto. É um jogador muito pronto. E a expectativa, né, de ver, por exemplo, o Cristian e o Zappelli juntos. É uma das minhas principais apostas pro Atlético em 2024. É essa dupla. Simplesmente por essa capacidade de conectar a equipe. De fazer uma dinâmica, cara, interessantíssima ali o tempo inteiro de... Cara, bola nele, bola nele, bola nele, bola nele, bola nele, bola nele. A bola bate no Cristian e volta. Bote no Zappelli e volta. O jogo acontece muito quando bate nesses dois jogadores. Quando a bola bate em Zappelli, quando a bola bate em Cristian, a fluidez do jogo é completamente diferente. Eles não tiveram oportunidade, se eu não me engano, de jogar juntos ainda. Acho que não chegaram a jogar juntos. Se jogaram, foram pouquíssimos minutos. Então, assim, a gente ainda tem essa expectativa de como ele vai se encaixar com os jogadores que chegaram no momento da temporada, onde o Cristian nem com osquível conseguiu ter tanta minutagem, assim. Então, pra mim, é um grande reforço. Acho que, como eu falei, não vai ser todo time que vai ter um reforço tão grande nessa reta final de temporada. Acho que a gente precisa saber usar o Cristian, né? Simplesmente tacar o Cristian e deixar as coisas acontecerem. Acho que o clube precisa ter um cuidado com uma joia. Acho que o Cristian é uma joia, não sei se vai ser vendido por milhões. Talvez a idade do Cristian pra essa negociação tenha passado, mas eu ainda acho que é um jogador muito importante, um jogador muito valioso, um jogador que tem uma relevância muito grande no presente e no futuro do Atlético, assim como teve no passado, um jogador campeão pelo clube. E, óbvio, é natural que a gente esteja empolgado, é natural que a gente esteja nessa expectativa, porque o impacto é grande. O peso dessa contratação, o peso desse reforço na reta final de temporada do Atlético é grande. Nada mais um Atlético sem o Vitor Roque, podendo ter o Vitor Roque em outro momento, claro. Mas o Cristian, ele volta com o Atlético sem o seu principal atacante. Então, esse lado artilheiro do Cristian, ele também vai nos ajudar bastante. Um Cristian que pode entrar na área pra finalizar, pode aparecer como elemento surpresa. Um Cristian que tem batida de média a longa distância. Um Cristian que tem até bola aérea. Se você pesquisar os gols do Cristian, tem alguns de cabeça. Eu lembro de um contra o Atlético Aniense de cabeça. Não sei se tem outro. Mas ele te entrega essa versatilidade na finalização também. Então, assim, é um jogador que tem coelho na cartola, cara. É um jogador que em jogo, em jogo pegado, em jogo pegado ele pode solucionar muita coisa pra você, velho. Pode solucionar muita coisa pra você. E o Atlético vai ter uma sequência de jogos pegados. E o Atlético, eu acho que ele, de alguma maneira, ele tá sentindo falta desse cara do coelho na cartola. Então, sabe, acho que o Zappelli tem um pouco de coelho na cartola, acho que o Bueno tem um pouco de coelho na cartola. Mas ter o Cristian potencializa ainda mais equipe. Por exemplo, Atlético e Fortaleza. Jogo pegado, o Cristian pode resolver. Atlético e Cruzeiro, fora de casa. Jogo pegado, o Cristian pode resolver. Então, assim, os desfalques foram muito pesados pro Atlético na reta final de temporada. Mas, da mesma maneira que os desfalques são pesados, os retornos são impactantes. O Alex voltou e já nos ajudou. Eu tenho certeza que o Cristian volta também pra nos ajudar. Que volte logo. Que volte logo. Que reestreie logo. Por mim, eu já gostaria de ver o Cristian contra o América. Mas, óbvio que ainda tem toda uma questão, né? Óbvio que ainda tem todo um preparo físico dos setores de departamento de saúde ali. Pra que o Cristian volte com calma. Pra que o Cristian volte com paciência. E a gente tenha um Cristian saudável por mais tempo. Porque no ano do centenário, eu acho que parte da montagem do time titular do Atlético tem um espacinho considerável. Tanto em questão de impacto técnico, de relevância. Quanto em questão de competitividade. De um cara que tem o espírito do Atlético, né? O Cristian, além de tudo, eu acho que ele participou desse processo de anos vencedores do Atlético. Campeão de Copa Sul-Americana sendo muito importante contra a LDU. Vice-campeão de Copa do Brasil. Vice-campeão de Libertadores. Então, o Cristian, pô, ele tem uma ligação ali com o Atlético. Faz parte ali do atleticanismo do Cristian. Eu lembro até daquele texto quando ele se despediu pra supostamente pro Bahia. Foi um texto muito legal. Eu acho que o Atlético, de alguma maneira, também precisa de jogadores que tenham essa ligação com o clube. Eu acho que, pô, isso... Isso dá mais peso ao atleta. Isso dá mais peso na relação com a torcida. Esse time, ele precisa se reaproximar do torcedor. Eric reaproxima do torcedor. Fernandinho reaproxima do torcedor. Tiago Heleno. E o Cristian, também. O Cristian é caveira, pô. Não tem jeito. O Cristian é muito caveira. Valeu, pessoal? Tamo junto, é nóis. Daqui a pouco tem live, hein? Não se esqueçam.